Olá mulheres, eu sou a Priscila da Estrutura de Moda, nós somos uma marca que atende do 46 ao 60 e hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa produção. Então vamos lá ver essa belezura? Esse modelo é o modelo mais social, ele é todo trabalhado em alfaiataria, o tecido dele é um tecido de alfaiataria, ele tem até um elastano, então ele estica, tipo assim que eu vou mostrar pra vocês, bem pouquinho, mas estica, é 4% de alfaiataria só. Nosso cos largo, na frente é o cos de alfaiataria, inclusive ele tem bastante aqui pra quem quiser usar com cinto mesmo. Atrás ele é com elástico pra poder ficar mais confortável na hora de vestir. Tem os postos, tem o posto de alfaiataria e ela é bem pantalona mesmo, tem até um recorte lá na barra que é pra poder dar peso e movimenta essa peça. Ela está disponível em 3 cores, branca, marinho e verde, eu vou mostrar pra vocês as cores, do 46 ao 60 já em nosso site, tá? No preço dela, o frete vai ser grátis pra todo o Brasil, então envio grátis pra todo o Brasil esse modelo de calça. Ela fica super chique com camisa, então aqui eu coloquei com a nossa camisa piton e uma sandália, tá? Uma sandália nude pra ficar mesmo com uma linha mais alongada. O que vocês acharam, vocês gostaram desse modelo? Conta pra mim! Olá, mulheres! Então, eu vou mostrar pra vocês as cores que nós temos disponível. Essa daqui é uma calça tamanho 60, tá? Do modelo pantalona. Ela é nesse tom de azul marinho, azul marinho mais escuro, bem bonito, tá? Quero mostrar aqui os detalhes, só pra vocês verem que é a 60. Deixa eu mostrar. Tá? Como é 60. Esse botão, nós usamos um botão que ele é sustentável, então ele é feito com a reaproveitamento de plástico, tá? Então, ele é um botão bem bacana, que ele tem até os detalhezinhos, ó. Que ele tem esse formato, que é todo aproveitamento de plástico. Então, é feito toda uma reutilização de material. Eu achei bem bacana e resolvi introduzir ele. Todos os nossos botões agora vão ser dessa forma. Todos os botões, tanto de calça quanto de camisa, vão ser botões ressustentáveis pra diminuir o impacto da nossa marca e o uso de plástico, tá bom? Zíper. Então, ela tem o zíper aqui, ó. O zíper bacana de 18 centímetros de abertura, tá? Então, é 18 centímetros de abertura do zíper, mais 8 centímetros de abertura do costo. Você não vai ter problema pra entrar nessa calça, tá? Vai passar tranquilamente no quadril. Quem tem quadril grande, normalmente, tem essa dificuldade de que mesmo abrindo o zíper e o costo da calça, a calça ainda pega, tá? Eu já passei por isso, eu sei como que é. Então, eu coloco sempre um zíper de 18, mais a abertura aqui de 8 centímetros. Vocês ficam com uma abertura de 25 centímetros pra poder entrar na peça. Fica tranquila, não vai ter esse problema dela ficar pegando, tá? No seu quadril. Aí, pra melhorar ainda mais a vestibilidade dessa peça, nós colocamos na parte de trás um elástico, tá? Que é pra poder fazer a função aqui de segurar na cintura. Então, ele vai ficar bacana, ele vai prender atrás. E se você tiver mais ou menos barriga, ele vai se adaptar ao seu corpo. Ela tem bolsos laterais, tá? Então, tem bolso aqui, um bolso bem bacana, cabe tranquilamente o celular. Tem esse detalhe dessa costura aqui, tá? Uma costura com pêssego ponto, que dá todo um charme na pesa e no peso. Aqui na parte da barra, essa barra, ela é uma barra dobrada, tá? Então, ela tem esse barrado, que ajuda a dar movimento e a dar peso nessa peça. Então, fica uma pantalona bem bacana, tá? Olha só que peça linda. Ela já está disponível em nosso site, do 46 ao 60. Essa daqui é a cor azul marinho. Agora sim, mulheres, a verde militar, tá? Na pantalona. Essa daqui é uma tamanho 54, tá? Pra vocês verem o tamanho dela. Tamanho 54. A azul, eu tinha mostrado a tamanho 60. Então, eu tô vestindo... Opa, essa daqui é a outra modelo. Eu vesti a 46 e mostrei a 60. Agora, eu tô mostrando a 54 no verde militar. É um verde bem bonito, tá? Algumas chamam de verde oliva ou verde militar, tá? Porque é um verde mais fechado. Bolsinho aqui. Ela tem o passante, tá? Pra quem quiser usar como cinto. Então, tem o passante. Tem aqui também o mesmo detalhe, né? Da barra, tá? E o zíper sustentável. O botão sustentável com o zíper de 18.